Nesse mundo da delinquência, mas será que Deus existe? Ele não vê, mas será que Ele não vê? Eu quando fui vejo nesse mundo da delinquência Livre o mundo se Deus existe, o é Todo sofrimento do homem é só quem não vê Mas será que não ouviu, deixa um dia só vai morrer Então grita sim, ué lê 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 Todo mundo na vida tem uma história e uma história triste pra contar Tu não sabes o que é viver longe dos pais sem ninguém te apoiar Nunca já pensei mal da vida, por um pouco ia me suicidar Mas como Deus é pai não é pra trás, tu me deu forças pra continuar Você que inventou a tristeza, por favor vem só desinventar Tu não sabes o quanto eu te odeio, tristeza vou então te matar Já foram tantas brincadeiras de mal gosto que eu fiz na vida Amigo falso hoje ativo e foram eles que estragaram a minha vida É nesta cidade proibida onde tá misto amor e pecado Sento-se armarem mais remor que mais ama é descrucificado Aqui neste mundo é assim, Deus por todos cada um por si Queres destruir minha carreira em nome de Deus não vais conseguir Você sabe o quanto eu sou forte e por isso que ainda estou aqui Se eu estou a cantar essa música bebo de azar é graças a ti Por ter me oferecido esse beat para exprimir tudo o que eu sinto Isso aqui é cena da vida por isso que até hoje eu não esqueço Eu quando vos vejo nesse mundo desde Rio Sabe meu conto se Deus existe Tá com o sofrimento de uma pessoa aqui na fé Mas será que na mão visita já um dia só vai morrer Então grita sim E então grita sim Uelê, lê, 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 lê Ué, lê, 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 lê Ué, lê, 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 lê São tantas ilegres mas na ponta dos olhos com sorriso triste cheio de dor Caneta preta, folha branca pronto para anotador do cantor São tantos sofrimentos meu irmão me deixaste com dor Partido é litros, partidos me e disseste querias voltar Mas vejo que é mentira e só resta a Deus pra me consolar Sabemos que essa é a lei da vida, nasce que tem sempre a depois morrer Depois de passar alguns dias, vos enterrar pra vos esquecer São fases dessa vida que me fazem às vezes bazelar Trabalho forte e arduamente, nada e ninguém pra me superar Deus é pai, não é pra trás, tu creio em Deus e me refugio nele Eu te entrego a minha família, sei que sou pecador, pera tarde, Senhor eu confesso Isso aqui é ser lei da vida, por isso que a Deus eu não esqueço Por isso que a Deus eu não esqueço Eu quando fui vejo nesse mundo de delinquência, me pergunto se Deus existe Tanto o sofrimento de uma pessoa é quem não vê Mas será que na movida já um dia só vai morrer? Então grita sim Uê lê 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 Uê lê 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 l Obrigado.